Esse é o sexto vídeo da série sobre o livro Living with a Seal, ou Vivendo com o Seal, em tradução livre, que é um livro baseado na experiência de Jesse Itzler ao morar com Davis Goggins durante 30 dias. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, pause esse vídeo e vá para a playlist Vivendo com o Seal aqui do canal. Os vídeos estão organizados em sequência e atualizados sempre que é lançado um novo vídeo da série. Eles agora estão no nono dia e, novamente, saem para mais uma corrida de 10 quilômetros pelo Central Park. Próximo do fim do treino, David Goggins se pendura numa árvore e a usa como barra, fazendo 25 elevações perfeitas de uma só vez, sem nenhum balanço. Ele diz para Jesse fazer 10. Na primeira vez que ele pula no galho da árvore, Jesse faz 6 repetições e, na segunda tentativa, completa as 10 repetições. Nesse dia, Jesse está dolorido e travado. Ele diz que seu corpo está sentindo a grande quantidade de exercício que ele está fazendo. E também afirma que aprecia muito mais seu tempo de descanso e sono, ainda mais quando ele vê a cadeira de madeira na qual dormiu outro dia. Algumas horas depois da corrida, eles estão numa reunião importante de um novo negócio de Jesse. E, num pequeno intervalo, Goggins o chama para conversar. Goggins diz que correram e fizeram barras mais cedo, mas que eles não fizeram abdominais. Então, foi uma sessão incompleta. Então, ele diz para Jesse que eles farão isso agora. Jesse afirma, agora estou no meio de uma grande reunião. E Goggins responde, não, você não está. Você está no meio de um intervalo. Então, Jesse se deita no chão e começa a fazer abdominais com amplitude completa. Ele faz 100 repetições e, quando termina, está suando bastante. Pouco depois disso, os participantes voltam para a sala de reunião e todos olham para Jesse, que está suando bastante. Goggins diz para todos, Jesse tinha um trabalho não terminado, mas ele está pronto agora. E a reunião recomeça. Mais tarde, por volta das 10 horas da noite, Jesse ouve um barulho alto vindo do quarto de Goggins, como se estivesse pousando um helicóptero ali. Ele descobre que Goggins está montando uma tenda para dormir nela. E ao perguntar porquê, Goggins diz que é uma tenda hipobárica, que reduz o oxigênio do ar para simular um ambiente de altitude elevada. No dia seguinte, o décimo dia, logo às 5 horas da manhã, Goggins já está na sala, com a mesma roupa de sempre, e pergunta para Jesse. Você está pronto? Nesse dia, Jesse está desanimado e se questiona do porquê chamou um Navy SEAL para sua casa. Mas ele se lembra da única condição que Goggins colocou antes de se mudar para a casa da família Itzler, que era de que Jesse faria tudo o que ele mandasse. Então, Jesse tinha que honrar esse compromisso. Nesse dia, eles começam com flexões. Eles começam fazendo uma flexão, depois levantam e descansam 15 segundos. Depois fazem duas flexões e descansam 15 segundos. E vão subindo até chegar a 10 flexões. Após chegar nesse ponto, aumentam o descanso para 30 segundos. Quando chegam em 16, 17 e 18 flexões, Goggins permite que eles subam a pausa para 45 segundos. Depois da série de flexões, 171 para ser mais exato, eles fazem 30 barras. E depois disso, eles ainda fazem 16 intervalados de 400 metros correndo rápido e 1 minuto caminhando. Algumas horas depois, Goggins diz para Jesse que precisa ficar fora por 3 dias. Ele diz que fará uma corrida de 75 milhas, o equivalente a 120 quilômetros, e viajará a negócios. Jesse prefere não fazer perguntas. Mas ambos concordam que Jesse manterá os treinos nos dias que Goggins estiver fora. David Goggins diz para ele correr 10 quilômetros pela manhã, mais 5 à noite, e não se esquecer de fazer pelo menos 200 flexões por dia. Clique no primeiro link dos comentários e entre no Telegram do canal. Baixe também o resumo gratuito da autobiografia de David Goggins, clicando no primeiro link da descrição. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!